Gente, deu uma leve, uma leve, sei lá, já não sei se que eu vou, esqueci da lasanha, meu Deus. Oi galera, tudo bom com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal, né? Gente, cheguei de viagem ontem e quem me acompanha no Instagram viu que eu cheguei resfriada, né? Tô com dor de garganta, tô tentando me recuperar. Então hoje vai ser um vídeo assim da minha rotina. Bota um cropped e reage, sabe? Vou fazer coisas assim pra melhorar, pra me animar, pra dar um up, né? Pra reagir, gente. E aí vou mostrar pra vocês como que é a minha rotina, o que que eu faço. Acompanha esse dia aí comigo. Gente, já fiz aqui a volta todo dia na casa, né? É só falando com vocês. Deixa o like se você gostou dessa ideia. Se inscreve no canal se você quer assistir. Se prepare e vem comigo! Olha só, gente. Gente, ó, vou comer essa maçã aqui que eu tava até comendo. Com essas castanhas, mas eu também vou fazer um ovinho pra mim. Esse aqui eu tô começando, né? Mas tem que comer bastante coisa pra ficar forte. Então fruto é uma coisa que ajuda bastante. Vou tomar uma vitamina C. Fiz o meu ovinho, vou comer. Depois vou tomar um banho. Bom, gente, reagi, coloquei um cropped. Agora eu vou fazer uma make bem basiquinha. Tipo, muito básica mesmo. Só pra não ficar com essa cara, assim, de levantar o Tima, né? Lavei o cabelo. É, também o meu banho. Mas continuo aqui, ó. Com a dorzinha, mas vou dar um up no visual pra, né? Pra melhorar, gente. Essa maquiagem que eu vou fazer agora é a maquiagem que eu faço só pra não ficar, assim, com a cara totalmente lavada, sabe? Vou começar hidratando a minha pele, gente, ó. Bem básica, tá? Nossa, eu passei muito. Bom, hidratei a pele. Vou passar um primerzinho só pra dar uma fechadinha nos poros. Mas geralmente eu nem faço. Só porque tá aqui na minha frente. E eu venho com a base, com a base mesmo, com a esponjinha, passando na parte da olheira. Ó. Mas eu só vou aplicar aqui, eu não vou descer com essa base. E pra dar uma iluminada aqui, ó, vou passar o retivo. E pra dar aquela corzinha de saúde, né, gente, bora no blush. Que é o mais rosadinho aqui, ó. Pra, né, não parecer com a cara de grifar, né? Eu tô com hidratante labial, por isso que meu lábio tá, assim, brilhando. Que eu logo passo depois que eu tomo banho. O iluminadorzinho, assim, mais rosado, pra não ficar muito diferente, parecer que é o brilho do blush. Ó. Esse aqui é bem rosadinho. Ai, que eu tô amando. E vou fazer a sobrancelha, porque vocês sabem, né, quando eu faço a sobrancelha, tudo muda, tudo fica melhor. Ó, a minha cara ganhou outro visual. Então eu vou fazer aqui rapidinho. Tcharam, fiz a sobrancelha, passei um rimeuzinho. E vou passar esse batom, que eu tô gostando muito de usar, que é muito bem, é um batom glóizinho, ó. Ele tem uma corzinha e fica bem natural. Não fica aquela coisa, assim, ó. Pronto, gente, reagi, coloquei um cropped, passei uma make. E você que tá aí pra baixo, tá assistindo meu vídeo sentado no sofá, meio assim, meio... Vai também, reage, bota um cropped, faz uma maquiagem, faz uma coisa que você goste. Agora eu vou improve my English. Como assim, Rafa? O que você tá falando? Gente, eu vou dar aquele up no meu inglês, porque quem fala inglês ou quem não fala, ou quem pretende falar... Ele tem que ser praticado. Toda hora você tem que tá ali, ó, praticando um pouquinho, assistindo alguma coisa em inglês, conversando com alguém. Eu uso o Cambly pra poder me ajudar, né, a tá sempre praticando. E aqui tem várias pessoas, vários professores de vários lugares, né, que falam inglês, ó. Tá aparecendo aí na tela pra vocês. E aí eu vou olhando aqui e vou vendo, ah, o que que a pessoa gosta de falar, mais ou menos, tem afinidade comigo. Bom, gente, vou iniciar aqui a aula. Acho que eu esqueci o nome do professor, meu Deus. Tô empolgada. Ai, meu Deus, aguardando pra pessoa. Ai, gente. Tô empolgada. Tô empolgada. Tô tempo de conseguir assim, sabe, de hora que ele vai gostar de mim. Olá! Olá! Meu nome é Mike. Qual é o teu nome? Meu nome é Rafaela. Rafaela, é bom te conhecer. Eu sou da Georgia, nos Estados Unidos. Onde você é? Eu sou do Brasil. Muito bom. De Nova Ia. Muito bom. Você fala português? Oh, só um pouquinho. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Rafaela, como você é? Eu sou 25. Muito bom. Sim. O que você faz com o seu trabalho? Eu sou youtuber. Oh. Agora eu estou fazendo um vídeo para o YouTube. Estou gravando essa aula com meus fãs. Oh, ok. Sim, muito bom. Gente, eu conversei com dois professores. Tô muito empolgada, meu Deus. Amei muito. Toda vez é uma experiência diferente, né? Porque eu sempre gosto de fazer com outros professores. Porque eu conto a minha vida para todos, né? Eu conto, ah, eu sou Rafaela, eu sou youtuber. Aí eles perguntam, ah, como é que é ser youtuber? Aí eu conto. E é muito legal, gente. O Cambly tá com uma promoção imperdível. Eles estão com a Black Friday antecipada, dando 60% de desconto. O meu código vai estar aparecendo aqui na tela. E também tem o link. Você que quer tirar onda falando inglês, clica no link que tá aqui na descrição. Aproveita. Não perde tempo. A promoção vai até o dia 13 do 4. Então corre. Faz sua aula experimental. Tenho certeza que você vai gostar. Fiquei assim, pra vontade, conversando. Amei a experiência. E vocês vão me ver falando mais de Cambly aqui no canal. Pra vocês conhecerem e ficarem mais familiarizados também com vontade de aprender inglês. Como eu cheguei de viagem, gente, tem muita coisa pra fazer. Por exemplo, minha mala. Separando aqui o que tá sujo. De coisas que estão limpas, que não precisam lavar. Coisas que estão bem sujas pra poder lavar, né? Aproveitar o sol, ó. Sujo. Vou mostrar pra vocês. Olha só a minha mala. Sacola. Bom, dentro dessa cola aqui tem roupas que eu não usei. Então eu já vou subir com essa roupa aqui. Aqui, ó. Pra economizar espaço. Luiz quis comprar esse negócio fundi. Então fui tacando roupa aqui dentro. Então, gente. Eu ataquei todas as minhas roupas aqui dentro. Pra economizar espaço. Essa blusa aqui. Acho que eu não usei. Ai, não sei. Acho que eu usei. Não, vou botar pra lavar. Não é dúvida, né? Essa aqui eu não usei. Essa aqui, ó. Eu usei no dia do fundi. Pra lavar. Não usei. Usei. Isso aqui é do Luiz, que ele pediu pra trazer. Casacos, que eu não usei também. Esse aqui é suco de uva, que o Luiz comprou. Ai, minha mala é mais do Luiz do que minha. Fiz um ovo, gente. Nós fizemos um ovo, ó. Ó, o Luiz, Tetê. E aqui, ó. Rafa. Que a gente fez lá na fábrica da Floribau. Esse vídeo vai sair lá no Rafa e Luiz. Bom, vou botar algumas coisas pra lavar, né? Esse aqui não é pra lavar, porque eu não usei. Essas roupas aqui eu vou botar pra lavar. E o resto eu vou guardar. Já tá na hora do almoço, galera. Eu vou preparar aqui minha comida, ó. Tirei uma carne moída aqui pra descongelar, vou temperar. E também, ó, feijão que eu já tinha com comida. Tá congelado. Tá te congelando. Vou perder esse feijão aqui. Ai, não quero fazer besteira, hein. Eita, espirrou feijão na minha cara. Mas foi bem pouquinho. Ó, vou botar dois, dois negócios esses de feijão. E aí, terei feijão pra semana toda, viu, gente? Que dica aí da dona de casa. E bora botar esse aqui no fogo pra começar a derreter. Esse feijão já tá temperado, então adianta muito. Eu vou muito rapidinho de fazer. E vou temperar carne moída. Que eu gosto de usar, gente. Eu gosto de usar muito, ó, páprica. Que aqui é safrão da terra. Acho que é páprica ou safrão da terra. Não sei, gente. Tá escrito safrão da terra, então é safrão da terra. Eu gosto de usar noz moscada e sal. Só isso. E acho que eu vou botar um pouquinho, uma colherzinha de extrato de tomate. Só pra dar um vermelhinho, sabe? Aí eu mostro pra vocês quando a comida estiver pronta. E calma aí, gente. Deixa eu ver se tem batata. Deixa eu ver batata. Eu não vou fazer arroz. Eu vou fazer uma batata na airfry. Acho que é isso que eu vou fazer mesmo. Ó, tem duas batatinhas aqui. Eu vou fazer batatinha na airfry. Vai ficar uma delícia. Batatinha, feijão e carne moída. Ó, minha batatinha já ficou pronta. Olha como ela fica linda, bem amarelinha. Vou botar aqui no prato algumas, que eu não vou comer tudo isso. Ai, meu Deus. Vamos de caldinho de feijão, gente. Ó, meu feijão é batido porque eu não gosto do caroço. Então eu bato, né? Hum, é lindicinha. Hum. E também tem aqui, ó, a carne moída que eu fiz. Ai, ficou muito gostosa, né? Fica uma delícia essa carne. Uma comidinha simples, fácil de fazer. Porém... Eita, galera. O Maio colocar comida não é comigo. Mas tá bom. Eu tô botando bastante porque eu tenho que me alimentar. Agora eu vou comer, gente. Vamos experimentar, né? Tô aqui com a minha mutadinha no colo. Minha aguinha do lado. Agora eu vou experimentar. Hum, vou comer. hum, hum. Hum, hum. Ah, gente, fala sério. Você tá bom demais. Hum, hum. Hum, hum, hum. Hum, hum. Tá muito bom, gente. Sério. Só façam. Simples, fácil, rápido e uma delícia. Gente, agora O Luiz, ele cismou Que quer ir a uma loja Comprar uns negócios aqui pra casa Né, amor? Então vamos lá, gente Vamos ver o que o Luiz tá arrumando aí E eu tô com muita fome Porque eu não lanchei Então eu quero lanchar Salame Eu vou comer salame, Felipe Tô pensando em comer Que eu também tô com fome Não quero não Eu vou comer uma coxinha Bom, gente, nós viemos aqui Na loja que o Luiz queria E ele não achou nada Aí agora ele vai no mercado rapidão Quero ver se eu encontro Alguma coisa pra comer Pra preparar pra comer mais tarde Tô tomando açaí Quem gosta de açaí, comenta, gente Teve uma época que eu tava tentando gostar Mas ainda tô assim no processo Tem dia que eu gosto Tem dia que eu não gosto Hoje, por exemplo, não Cada manhã quem sabe Bom, gente, decidimos que vamos comer lasanha Então estamos pegando aqui As coisinhas, né? Vamos pegar Tomate, pê, resunto Azeitona Que a gente gosta bastante Mas o quê? Tem alguma ideia? A massa A massa eu acho que tem lá em casa Mas vamos ver Pra botar linguiça Ah, linguiça na lasanha? Não Não, acho que não Acho que tem linguiça na lasanha não, gente Olha, gente Encontramos aqui, ó Um molho branco que a gente gosta Que é esse daqui Que é com creme de amêndoas Então vamos levar E tá mais barato, tá 5 reais A gente geralmente paga 7 Então a gente tá pegando vários Então a lasanha vai acontecer Tá faltando a massa, né, Felipe? É Massa sem glúten, sem trigo, sem ovo A gente tá na sessão aqui Que tem essas paradinhas Vamos ver Macarrão sem glúten Não, tô vendo massa de lasanha, hein? Mas eu acho que lá em casa tem Se não tiver eu faço de batata Lasanha de batata Pode ser Né? Ô, precisa de frio Que frio Que frio Beleza, Felipe Bom, gente Olha só Pra janta nós temos lasanha Fiz aqui o molho branco E aproveitei aquele molho, ó Dei uma encorpada nele Coloquei um pouquinho mais de sal O molho da carne moída Já tá quentinho Vou usar essa massa aqui Que não tem glúten Não tem nada E vamos começar a montar A base da nossa lasanha Então a base Ela vai ser com o molho branco Eu vou fazer aqui Pra massa ela não ficar em contato direto com o tabuleiro Ela fica em contato com o molho Pra ela cozinhar Eu pego aqui, ó Venho colocando Nossa Esses pedacinhos, gente É a alho Tá fritinho Tá frichando Hum, é a minha alma Então, ó Vou começar a colocar aqui a massa Acho que vou colocar assim Ou assim Acho que assim é melhor Vai dar Ai, meu Deus E agora que eu botei essa assim Ai, meu Deus Ai Ai, droga, gente Tô fazendo besteira Ficou nervosa Ai, não Tirei assim Vou ter essa Pronto Ó, esse lado aqui É mais fundinho Pra baixo Ó, pra encostar bem no molho E agora vem com uma camada Do molho vermelho Olha que coisa mais linda Meu Deus Eu sou muito Masterchef Fala sério Nossa, eu não sei espalhar muito bem Não sei filmar E fazer Olha isso, gente Fala sério Diz aí se você não tá com água na boca Agora eu vou colocar presunto Mas não era pra ter espatifado, gente Era pra ser bonito Mas tudo bem Ó, presuntinho Outro de presunto E aí eu vou botar molho branco de novo E vou repetir a massa Vou continuar esse processo aqui Até acabar todos os meus ingredientes Bom, gente Ficou assim Agora vai pro forno Vocês podem ver que tá com bastante molho Porque essa massa A gente gosta de fazer ela com bastante molho Pra ela ficar bem molinha Senão ela fica meio ressecada Então eu boto assim Porque ela é sem glúten Então ela é diferente, sabe? E aí fica muito bom Vou botar no forno agora Ó, lasanha no forno, gente Agora é só esperar Vou botar aqui 20 minutinhos Gente, deu uma leve Uma leve Sei lá, né? Não sei se queimou Esqueci da lasanha, meu Deus Eu quero cortar agora Pra ver se queimou Não sei se queimou O que vocês acham Queimou, não queimou? Sei lá, né? Como é que cozinhou essa massa, gente? Bom Bom, tá molinho Acho que não queimou, não Olha só, gente Ficou uma delícia a lasanha Sério Ela tá suculenta Macia Com camada Com brilho Tá tudo de bom Façam e me digam Gente, depois daquela jantinha Eu fui dormir, né? Apaguei E hoje é outro dia Vou começar toda a minha rotina de novo Espero muito que vocês tenham gostado A minha voz ainda tá assim, né? Tô com um pouquinho de dor Talvez eu vá no médico Porque era pra eu ter melhorado Então talvez eu vá E muito obrigada Você que assistiu até aqui Deixa o like Se inscreve no canal Pra fazer parte dessa galera Comentem Sugestões de vídeos Que vocês querem ver aqui no canal Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau